Como superar uma decepção amorosa em um minuto? Bom, é quase impossível. Você vai ter que ser membro do meu canal do YouTube. Mas eu posso dar algumas dicas importantes em um minuto. Uma delas, olha para a pessoa que te decepcionou, que te frustrou, que te abandonou, e lhe diga, você é que perdeu. Respeito você, mas toque a sua história, porque eu vou ser mais feliz. Eu posso e devo ser autor da minha própria história socioemocional. Por isso, eu não gravito na sua órbita. Quando você dá liberdade para as pessoas partirem e diz que quem perdeu foi ela, porque você é um ser humano incrível, apesar de todos os seus defeitos, você tem autonomia, você começa a namorar a vida.